Recentemente o Paul Pierce falou no programa que ele tem ali com o Kevin Garnet, que é o Ticket and the True, bom programa inclusive, ele falou que o único jeito do Golden State Warriors voltar a brigar pelo título seria conseguindo uma troca pelo Yannis Antetokounmpo. O Paul Pierce falou o seguinte, as aspas foram as seguintes, a única maneira que vejo do Golden State voltar para onde precisa voltar é se eles conseguirem encontrar uma maneira de levar Yannis para lá. E apesar de parecer meio impossível isso acontecer, eu consigo sim vislumbrar um mundo onde o Yannis vá para San Francisco, porque vamos lá, vamos analisar o cenário atual. O Golden State acabou de estender com o Stephen Curry por mais um ano, isso garante que ele fique no time até o fim da temporada 26, 27. E aí considerando que o Curry deixou muito claro nas últimas entrevistas que ele deu, que ele ainda quer brigar pelo título, que ele ainda quer ter mais uma chance de ser campeão de novo, de conquistar o seu quinto título, A gente pode deduzir que se o Warriors conseguiu convencer ele a assinar essa extensão, é porque eles pretendem dar condições para ele brigar por título, porque senão o Curry não teria estendido, ele teria ficado aí os últimos dois anos que ele tem, já assinado ali, e depois iria embora, iria buscar um time que desse para ele condições de brigar por título ou ele iria se aposentar. Então, essa extensão que o Curry assinou é o indicativo de que o Warriors está se planejando, está se disposto a dar condições, a dar ferramentas para o Curry ser campeão novamente. E qual movimentação faria o Warriors entrar de novo na disputa por título? Kyle Anderson, Buddy Hilde, Deantre Melton? Não, né? São bons reforços, são jogadores que na minha concepção melhoram o time do Golden State em relação ao time do ano passado, só que não são chegadas que colocam o Warriors no mesmo patamar dos picas do oeste. Não coloca, não coloca. Um Paul George colocaria o Warriors nessa disputa, um Lauri Markner, eu acho que também colocaria o Warriors nessa disputa, só que o Golden State não conseguiu nenhum dos dois. Tentou, foi atrás, mas não conseguiu. E aí, seria nesse ponto onde o Yannis entraria na jogada. Com o Yannis, eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que o Warriors teria, sim, condições de bater de frente com a nata do oeste. Bateria de frente com o Minnesota, com o Oklahoma, com o Denver, com o Dallas. Bateria de frente. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Só que a pergunta é, existiria um cenário onde o Yannis sairia do Milwaukee Bucks? Eu acho que existiria. O Bucks, desde que foi campeão, acabou acumulando nos anos seguintes uma sequência de eliminações frustrantes. O Bucks acumulou algumas decepções, tanto que para tentar dar uma mudada no panorama do time, eles deram um all-in no Damian Lillard. Que acabou não dando certo, pelo menos não deu certo no primeiro ano. O Bucks, de novo, caiu de forma decepcionante. Caiu numa primeira rodada. Ah, mas os caras machucaram. Beleza, não muda o fato de que o Bucks, de novo, caiu de forma precoce. E a gente está falando de um time que está envelhecendo. O núcleo do Bucks está envelhecendo. Brook Lopes está na reta final de carreira. Chris Middleton está com 33 anos. O Lillard tem 34. Então, a galera não está ficando mais jovem. E tem também o fato de que esse núcleo, além de estar envelhecendo, não está conseguindo ficar saudável. E quando você dá uma olhadinha para a concorrência do Bucks ali no leste, é uma concorrência complicada. Você tem ali um Celtics com um time absurdo, que acabou de ser campeão e que tem suas duas principais estrelas estando abaixo dos 28 anos. E com contratos renovados. Com contratos renovados. Você tem um Sixers ali com o Tyrese Maxx em ascensão. Com o Joel Embiid, que acabou de ser MVP, foi MVP agora, recentemente. E com o Paul George chegando ali com uma fome absurda. Louco para se provar, para ganhar alguma coisa. E tem ainda um treinador fantástico. O Nick Nurse é brincadeira. Você tem o Knicks com um elenco fantástico. Mikael Bridzan, o Nobby, o Randall, o Di Vincenzo, o Josh Hart. Jalen Brunson. Brunson que acabou de renovar contratos também. E que também está numa ascensão, está numa subida surreal. Um Indiana em ascensão. Um Cleveland Cavaliers com o Doran Van Mitchell com um contrato renovado. Então, a concorrência do Bucks nesse leste é muito dura, mano. É muito dura. Eu acho que o Bucks tem condições de brigar na conferência. Para mim, o Bucks é um dos melhores times da conferência. Está aí no bolo. Só que, pô, cravar o Bucks numa final... Mano, é total apostar numa zebra. Hoje, o Bucks chegar nas finais da NBA seria uma zebra. Considerando a concorrência no leste. O Bucks é um time bom. Muito bom. Um elenco fantástico. Tanto que eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre como que o Bucks está sendo esquecido aí nas conversas de favoritismo ao título. Para mim, o Bucks está no bolo. Mas é inegável que hoje você colocar o Bucks nas finais representando o leste é você apostar numa zebra. Porque o Bucks, para mim, está atrás de pelo menos três times da conferência. Hoje eu coloco o Bucks atrás de Boston, de Knicks e de Sixers. Entendeu? Então, a concorrência não é fácil por lá. E tem os fatores que eu já falei. Um time que não consegue ficar saudável. Um núcleo envelhecido. Então, eu realmente não acho absurdo que o Bucks, nessa temporada, caia numa semifinal de conferência, por exemplo. Ou que, talvez, nem chegue numa semifinal de conferência, talvez caia de novo numa primeira rodada. Se, de novo, o Lillard machucar, se o Brook Lopes machucar, se o Middleton machucar, coisa que vem acontecendo, eu não acho loucura o Bucks cair numa primeira rodada. E aí, da mesma forma que o Curry, nas últimas entrevistas, deixou claro que ainda quer brigar pelo título, que ainda tem essa fome de ser campeão, o Yannis, no ano passado inteiro, falou isso também. O Yannis falou o ano passado inteiro. Cara, eu quero ser campeão, quero brigar por título, quero ganhar mais vezes. Então, eu não acho absurdo pensar num Yannis, depois de mais uma eliminação frustrante, depois de mais uma eliminação precoce, depois de, de novo, não chegar nas finais. Eu não acho absurdo imaginar um Yannis pedindo troca, forçando uma troca no Bucks. Eu não acho absurdo isso, cara. Então, pra mim, existe sim um cenário onde o Yannis é trocado. Eu acho que existe. E aí, com o Yannis forçando uma troca, pedindo uma troca, essa possibilidade que o Paul Pierce levantou, poderia, sim, vir a se concretizar. Mas aí vem mais uma questão. Qual o pacote que o Warriors teria que enviar pra fazer essa negociação acontecer? Bom, primeiramente, eu acredito que o Warriors teria que aceitar o fato de que o seu futuro ficaria totalmente comprometido. Eu não consigo imaginar essa troca acontecendo sem o Golden State hipotecar uns 4, 5 anos de draft. Eu não vejo isso acontecendo, a menos que o Warriors abra a mão desses anos aí de draft, dessas piques de draft. Então, a gente tem que partir desse princípio. Golden State vai ter que hipotecar o seu futuro. Outra coisa, os jovens que o Golden State tem vão ter que entrar na brincadeira. Podzemski, Ominga, Moody, vão ter que ser colocados no pacote, porque o Bucks, nesse mundo, estaria perdendo o maior jogador da sua história. Pra mim, o Yannis, ele já se posicionou como o maior jogador da história do Bucks. Ah, Luiz, mas o Karim, o Karim não foi maior que o Yannis? O Karim foi gigantesco no Bucks. Mas, pra mim, o Yannis já superou o Karim no Milwaukee Bucks. É óbvio que o Yannis não é maior do que o Karim no geral. Não é. Mas, no Bucks, isolando o recorte dos dois dentro do Bucks, pra mim, o Yannis é maior. Ele já é o maior jogador da história do Bucks pra mim. Então, o Bucks estaria perdendo o seu golte. Pra não sair tão em desvantagem, o mínimo que o time que eu vejo gostaria de receber seria os jovens do Golden State. Então, Podzemski, Ominga, Moody, teriam que entrar no Rock. Eles teriam que chegar lá no Bucks. Então, o futuro do Golden State iria pro saco. Iria pro saco. E aí, pra igualar os salários, Andrew Wiggins ou Buddy Hilde teriam que fazer parte do pacote também. Então, a oferta que eu acredito que o Golden State teria que enviar pra conseguir pegar o Yannis seria algo como Kuminga, Moody, Podzemski, Wiggins. E aí, as firsts de 25, 27, pegaria ali 29 e 31. E teria que botar algumas picks, swaps também, algumas trocas de escolha. Então, esse seria o pacote, ou pelo menos o esboço aí do pacote, que eu vejo o Warriors tendo que mandar pra pegar o Yannis. Acho que teria que ser algo nessa pegada. Seria uma troca justa? É difícil falar que seria uma troca justa, porque eu não acho que nenhuma troca onde um time perde o Yannis é uma troca justa. Não existe troca justa onde um lado perde um cara do nível do Yannis. Assim como não existiria uma troca justa de um time perdendo um Curry, perdendo um Lebron, perdendo um Luka, perdendo um Yokt, não tem como. Não tem como um time perder um cara desse e achar que, ah, beleza, o que eu recebi está de acordo. Não tem como. Então, não. Não seria uma troca justa. Não seria. Mas, mas, eu acho que o Bucks pelo menos estaria bem posicionado pra reconstruir, pra ter uma reconstrução bem sucedida. Pro Warriors, seria justo? No curto prazo, eu acho que o Warriors ficaria muito feliz com o que conseguiu. Porque no curto prazo, o Golden State se posicionaria muito bem pra uma briga por título. Você ter Yannis e Curry no mesmo time te colocam automaticamente na briga por título, mano. Não tem como. São dois caras que juntos, isso é bizarro, são dois caras que juntos somam quatro MVPs, dois MVPs de final, 18 All-NBAs, 18 All-Stars e cinco títulos. Só os dois. Só os dois. É bizarro, cara. É bizarro. São dois que formariam talvez uma das melhores duplas da história da NBA. O estilo de jogo, as características dos dois, eu acho que casariam muito bem. Você tem ali o Yannis, que é uma força da natureza, é uma dominância surreal, é um cara que atrai toda a atenção do mundo no garrafão. você tem esse cara jogando do lado do melhor arremessador de todos os tempos e de um playmaker de altíssimo calibre e um cara que trabalhando fora da bola talvez seja o melhor da história. Eu acho que o off-ball do Curry talvez seja o melhor off-ball de todos os tempos. Então você teria esses dois juntos no mesmo time. Seria bizarro, cara. Seria bizarro. Seria uma dupla realmente absurda. Então, se seria justo, seria uma boa para o Warriors? No curto prazo, sim. No curto prazo, sim. O problema seria pensando no longo prazo, porque o futuro, o pós-Curry para o Golden State estaria totalmente comprometido. Totalmente comprometido. Então, para encerrar, existe um cenário onde essa troca acontece? Para mim, existe. Não para essa temporada. Para essa temporada, eu acho impossível. Mas pensando na próxima temporada, eu acho que existiria, sim, um cenário onde os dois times fariam negócio. Eu acho que existe, sim, um cenário. Só que os dois teriam que estar dispostos a abrir mão de muita coisa. O Golden State do seu futuro a longo prazo e o Bucks do seu maior jogador da história. Os dois teriam que abrir mão disso. Então, enfim, eu acho que sim que existe cenário para isso. Eu acho que isso que o Paul Pierce falou pode, sim, se concretizar, mas muita coisa tem que acontecer. O Bucks tem que, de novo, cair de forma precoce. porque eu acho que se o Bucks cai numa final de conferência, aí, para mim, o Yannis permanece por lá. Mas se cai numa sêmis, se cai numa primeira rodada, aí eu acho que o Yannis pede troca. Então, o Bucks teria que cair de forma precoce no playoff de novo e o Golden State teria que, mano, que se dane o futuro, eu vou pensar no agora. Eu tenho que dar um título para o Curry. Eu tenho que dar condições para ele brigar por mais um título. Eu prometi isso para ele. Então, que se dane o futuro, eu vou abrir mão de tudo para ter o Yannis. Então, isso teria que acontecer. Mas, é isso. Quis aqui aventar um pouquinho sobre essa possibilidade. Quero saber sua visão. Você vê isso acontecendo? Você vê Yannis e Curry jogando juntos? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve. E é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau. Tchau.